Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa quarta unidade. E nessa unidade a gente tem dois objetivos a cumprir. Um deles é classificar os pronomes, que é uma das classes gramaticais que são variáveis. E o outro é conhecer um pouquinho do estilo de redação da crônica, que é um gênero textual. O que é o pronome? Vamos relembrar aí que nós temos 10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 são invariáveis. Uma coisa variável é uma coisa que muda. Uma coisa invariável é que ela não vai sofrer mudanças, variações, flexões. Os pronomes, eles são variáveis, eles podem sofrer variação de gênero, de número. E nós temos algumas funções que os pronomes vão desempenhar. Os pronomes, eles podem substituir ou acompanhar um substantivo. Então, quando ele está substituindo um substantivo, substituindo um nome, ele é chamado de pronome substantivo. Quando ele está acompanhando um nome, acompanhando um substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. A primeira divisão aí dos pronomes são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles podem ser pronomes pessoais do caso reto ou pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que vão ser o sujeito em uma frase, né? Eles que vão praticar receber uma ação dentro de uma oração, dentro de uma frase. Eles são bem conhecidos, às vezes vocês podem não saber o nome, né? Que às vezes vocês podem não saber a nomenclatura, né? Que a regrinha que o nome deles vai ser pronomes pessoais do caso reto, mas a gente sabe quais que são. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, beleza? Os pronomes, esses são os pronomes pessoais do caso reto. Eles vão desempenhar essa função de sujeito dentro de uma frase, dentro de uma oração. Já os oblíquos, normalmente, eles vão acompanhar os verbos e eles podem ser oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Nós vamos ter também os pronomes demonstrativos, como o nome mesmo fala, ele vai demonstrar algo. Tranquilo? Então, ele vai demonstrar algo. Então, este caderno, esta escova, aquele computador, aquela professora, aquela matéria, essa matéria, comprei isso, comprei isto, comprei aquilo. Então, todas as vezes que a gente estiver demonstrando algo, nós vamos usar os pronomes demonstrativos. Os pronomes possessivos, eles vão indicar a posse de algo. Então, os pronomes possessivos, eles podem falar, meu caderno, minha caneta, sua caneta, vossa caneta. A gente não tem costume de usar o teu, tua, vosso e vossa, vossos e vossas, né? Porque é uma coisa bem na regra mesmo da gramática, na norma gramatical. Mas, de vez em quando, a gente pode encontrar em textos mais antigos ou em algum diálogo que é bem informal, que tem que seguir as regrinhas da gramática. Mas, mesmo assim, é só vocês pensarem que os possessivos, eles sempre vão falar sobre posse. Tranquilo? Tem um pronome, que ele é chamado de pronome de tratamento. O pronome de tratamento vai ser aquele que nós vamos utilizar para se referir a alguém. Então, quando a gente se refere, por exemplo, ao Papa, vossa santidade, quando a gente vai falar com alguém que a gente tem mais intimidade, a gente pode falar a você. Mas, alguém que seja de uma forma mais formal, nós vamos utilizar senhor, senhora. Se a gente quiser escrever um e-mail, uma carta para um deputado, para o presidente da república, para o governador, nós vamos chamá-lo de vossa excelência. Tem aí o clássico da rainha Elizabeth, né? Lá no Reino Unido, nós temos que nos referir a ela como vossa majestade. Então, cada pessoa, de acordo com o cargo, de acordo com a formalidade que essa pessoa apresenta, nós vamos utilizar esses pronomes de tratamento. Os pronomes interrogativos, eles vão servir para que a gente construa frases, para que a gente construa perguntas, sejam essas frases, essas perguntas diretas ou indiretas. Por isso que eles são chamados de interrogativo, eles vão interrogar. Então, o que, quem, qual, quanto, quantos, quantas, alguns deles vão sofrer essas flexões de gênero e número. Nós temos também os pronomes indefinidos. Como o nome mesmo fala, ele vai indefinir algo. Quando eu falo assim, alguém me ligou. Eu não sei especificadamente quem é que me ligou, mas alguém me ligou. É uma coisa indefinida. Ninguém quer saber de estudar. Eu não defini, eu não especifiquei, eu não falei assim, ó, o fulano é a fulana, não quer estudar. Não, eu falei, ninguém quer estudar. Comprei muitas roupas. Não defini a quantidade, né? Só diz que foram muitas roupas, tá bom? Então, todas as vezes que a gente falar sobre pronomes indefinidos, nós vamos pensar nessa coisa que não é específica, algo que não é definido, tá? Os pronomes relativos, eles sempre vão ter uma relação com algum termo que já foi dito anteriormente, tá bom? Então, tem quem, qual, quanto, o cujo, o que. O que, quando a gente estuda bastante a gramática, a gente vê que a palavrinha que, ela pode ser, pode ter, assim, diversas funções, né? Pode estar em várias classes gramaticais, pode ter também, podem estar também em várias funções sintáticas, que é um estudo que nós vamos utilizar mais pra frente. Então, o quezinho, ele também vai ter essa função de pronome relativo. Então, ele sempre vai ter uma relação a um termo antecedente, né? Um termo que já foi dito, já foi mencionado anteriormente. Como eu falei lá atrás dos pronomes de tratamento, né? Que são aqueles que a gente vai se referir a alguém, eu trouxe uma tabelinha pra vocês, tá bom? Por exemplo, Vossa Alteza, quando a gente for falar sobre príncipes, duques, a gente não tem aqui no Brasil, né? Mas quando a gente, eu falar sobre monarquia, sobre a realeza, a gente encontra muito esses nomes, né? Vossa Alteza, Vossa Majestade. Vossa Eminência para cardeais, normalmente ali no Vaticano vão ter os cardeais, eles vão se chamar, né, de Vossa Eminência também, porque se a gente precisar se referir a eles, a gente vai usar também o pronome de tratamento Vossa Eminência, tá bom? Vossa Santidade, o Papa, Vossa Excelência, que são os presidentes, altos cargos do governo, deputados, senadores, governadores. Vossa Majestade, como eu falei, lembrei lá do clássico da Rainha Elizabeth. E Vossa Senhoria para pessoas de cerimônia, né? Uma coisa que seja mais formal. É algo que seja mais formal do que chamar alguém de senhor e senhora, tá bom? Nós falamos anteriormente sobre os pronomes relativos. Tem um que ele, às vezes, causa muita confusão, que é o cujo, né? O cujo, gente, ele é empregado em uma relação de posse ou pertinência, mais ou menos parecido com os possessivos, né? Mas tem a forma equivalente a ele, é dele e dela, tá bom? Então, por exemplo, o termo anterior é diferente do posterior. Então, o pai cuja filha, ou seja, o pai, a filha dele, a moça cujo livro, ou seja, o livro dela. Então, por exemplo, é a moça, termo posterior, o livro, o termo anterior. Então, todas as vezes que a gente precisar equivaler esse pronome dele e dela, a gente pode trocar por cuja. É claro que a gente tem que pensar nas concordâncias, né? O pai cuja filha, então cuja, porque eu tô fazendo referência a filha, então vai ficar no feminino. A moça cujo livro, então cujo tá no masculino, o livro também tá no masculino, a gente tem que fazer essa equivalência, tá bom? O cujo, né, ele vai concordar em gênero e número com o termo subsequente. Então, os alunos cujos livros, que eu expliquei anteriormente, o aluno cujas canetas, ele sempre vai fazer referência no sentido de concordar em gênero e número com esse termo subsequente, tá bom? Ele não admite artigo posto antes ou depois, ou seja, a gente não pode dizer o aluno cujo o livro, ou aluno o cujo livro, não. Isso aí fica totalmente fora das regras, tá bom? Então, o aluno cujo livro. A gente não vai precisar usar esse artigo. O pronome se consigo é como se eles fossem formas pronominais reflexivas do pronome ser. Então, ao invés de eu falar assim, ele sempre traz a pasta, ou então ele sempre se traz a pasta. Não, ele sempre traz a pasta consigo. Então, eu vou ter essa transformação. Aquele homem só fala de ser mesmo? Não, aquele homem só fala de si mesmo. Então, eles vão ser essas formas pronominais reflexivas do pronome ser. Até porque o ser é uma coisa reflexiva, né? Ela olhou-se no espelho. Ela olhou no espelho e praticou a ação de ser olhada no espelho, tá? O ti e o contigo. São formas que podem ser usadas como pronomes reflexivos ou não. Tu que andas esquecidos de ti. Ou seja, eu tô fazendo uma reflexão, né? Uma coisa que tá fazendo referência àquela pessoa. A não lembrar-me de ti. Ou seja, não no sentido de reflexivo, né? Tipo assim, eu comigo, né? Mas no sentido de me referir a outra pessoa, uma segunda pessoa. Leva contigo o último sorriso de iracema. Ou seja, leve com você. É uma coisa reflexiva, né? Eu tô falando comigo mesmo. Leve comigo, né? O último sorriso de iracema. Então, ele pode ter essa diferenciação. Ser um pronome reflexivo ou... Eu e tu, mim e ti. O eu e tu, ele não pode vir regido de preposição. Como assim? Ele não pode vir juntinho de uma preposição. Então, por exemplo, se eu falar assim... Não, o eu e tu não pode vir juntinho de uma preposição. Então, dê este livro para mim. Entreguei o livro para tu. Não. Entreguei o livro para ti. Ou entreguei o livro para você. Tá bom? Se tiver alguma forma pronominal, né? Algum verbo no infinitivo, aquele verbo que ainda não foi conjugado, a gente usa eu e tu. Ou seja, dê este livro para eu ler. Não para mim ler, tá, gente? Entreguei o livro para tu leres. A gente não vai usar o mim e o ti nesse caso. A gente vai usar o eu e o tu. Eu ou tu, né? Quando que a gente usa o nós e vós, ou conosco ou convosco? O nós e o vós, se na oração eles estiverem determinados por um numeral, por expressões, né? Nós vamos utilizar. Então, ele quer falar com nós dois. Desejo conversar com vós todos. Eu não posso falar assim, ele quer falar com nós. Não. Aí, nesse caso, eu teria que dizer, ele quer falar conosco. E desejo falar convosco. Mas quando eu tiver alguma determinação de numeral, ou a expressão todos mesmo, outros e próprios, eu vou usar o nós e o vós, beleza? Nós temos agora a segunda parte da nossa aula, que é uma interpretação de texto dos EPIs. Agora a gente vai descobrir o que são os EPIs. Os equipamentos de proteção individual, EPI, são utilizados por trabalhadores para diminuir exposição a riscos. São exemplos de EPIs. Máscaras, luvas, aventais, proteções contra quedas e uniformes completos, assim como proteção para cabeça, olhos e pés. O uso de EPI é apenas um elemento de um completo programa de segurança, que inclui uma variedade de estratégias para manter um ambiente ocupacional saudável e seguro. Para que eles servem? Os riscos estão presentes em todo o local de trabalho. Portanto, é essencial proteger os trabalhadores. A prioridade deve ser a eliminação e o controle dos riscos. Para isso, vários métodos estão disponíveis e os mais adequados para cada situação específica devem ser utilizados. Quando que nós iremos utilizar esses EPIs? Os EPIs são utilizados para reduzir ou minimizar a exposição ou contato com agentes físicos, químicos ou biológicos. O risco não pode ser eliminado pelo uso de EPI, mas o risco de lesão pode ser eliminado ou amplamente reduzido. Por exemplo, uso de proteção auricular reduz a probabilidade de lesões auditivas quando os protetores são adequados para o tipo de ruído e quando usamos adequadamente. Beleza, gente? Dica para vocês. Leiam esse texto, porque a gente vai ter agora uma atividadezinha sobre os EPIs de interpretação textual. Então, se vocês quiserem voltar à aula, voltem, dê o pause, tentem fazer anotações, se vocês quiserem, tanto a respeito dos pronomes quanto também desse texto dos EPIs. E depois que vocês lerem novamente ou vocês escutarem a minha leitura a respeito desse texto dos EPIs, respondam no caderno de vocês essas três perguntinhas, tá bom? Então, quais são os exemplos de EPIs citados no texto 2? Para que servem os EPIs? E a 3, você usa EPI no seu trabalho? Qual ou quais? Então, eu vou deixar essas três perguntinhas para vocês fazerem no caderno e a gente se encontra na próxima unidade. Bons estudos, gente! 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 Bons estudos, gente!